Fala galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o JP Guinness pra mais um vídeo do canal e hoje Tô começando um vlog muito aleatório aqui gente, muito aleatório mesmo Agora eu vou lá pra rua né, porque eu vou correr pra dar uma emagrecida, perder uns quilinhos Mas é isso, gente, deixa eu mostrar pra vocês os meus tripés de gravar vídeo Aí ó gente, meus tripés que eu gravo meus vídeos, falando isso nem tô usando, vou usar um agora Ó gente, tô aqui mais uma vez, nossa olha o tanto que o sol tá bonito Ô meu Deus, ô meu Deus, que o sol tá bonito, filho Gente, tô muito feliz, ah tô saindo aqui agora pra dar umas corridinhas Gente, tô muito feliz Ah, por que não teve? Muito obrigado Ah, por que que você tá feliz, João Pedro? Por quê? Pra quem não sabe, meus primos lá de Palmas, é, meus primos lá de Palmas, eles vão vir aqui pra Uberlândia Aqui pra minha cidade, Uberlândia Eles lá de Palmas vão vir aqui pra Uberlândia, são três primos Um de 3 anos eu acho, um de 19 e o outro de 15 Aí eles vão vir aqui, né? Aí a gente já tá preparando um monte de vídeo pra vocês Então, vocês fiquem atentos E eu quero lembrar pra vocês também Que de, é... Que a cada semana tem um vídeo, ou seja É um vídeo por semana Vocês fiquem atentos que na chegada dos meus primos vai ter uma live muito top Vai ter live top, top, top Quando for ter eu vou avisar aí, fazer um vídeo avisando pra vocês Gente, agora eu vou correr Ai, vou correr Ai, nem tô tão animado pra correr Pra fazer o quê? Fazer o quê? É a vida, João Pedro Tem que dar uma corridinha, né? Preciso emagrecer É, não tô, mas tô Tô brincando Agora que eu vou correr Vou correr rápido Ai, gente, vamos lá, então Ah, voltei Agora Sai, calma aí Deixa eu respirar um pouco Uh Voltei Agora Vou parar de gravar um pouco Uh Rapaz Tá, agora vou parar de gravar um pouco Que eu vou ter que Dar mais nove vezes Essa volta Aqui, ó Como é o quarteirão Que eu dou a volta Ó, vocês ficam olhando aí Ó, gente, o quarteirão Não é grande É bem pequeno Ó Ó Eu faço isso aqui Eu faço isso aqui Eu dou a volta Inteiro no quarteirão Começo daqui E vou Mandando Aí eu vou Viro aqui Aí Tem mais isso Mais isso aqui Aí tem outra parte Ainda Tem isso aqui Só mais essa Um pouco A paisagem É nóis Vão, gente Só vou dar mais um recado Para vocês de novo Lembrando Vídeo Toda semana Um vídeo por semana Gente Se inscreve No canal Do meu colega Vou deixar o link Na descrição Chama Gamesfoot É o canal do Felipe E do Nicolas Prime dele Ó, gente Lembrando Um vídeo por semana Se inscreve no canal Que vai ser o primeiro link Da descrição E o único Chama Gamesfoot É do Felipe E do Nicolas Primeiro, gente Lembrando Quando os meus primos Chegarem Eu vou gravar uma live Então fiquem atentos No canal Que vai ter live Beleza? E agora O que eu faço? Gente Eu vou lá Chamar meu colega Gente Agora eu vou ler um pouco É Vou ler um pouco Desse livro aqui, ó Livro Extraordinário Extraordinário Que eu tenho que ler Trabalho de escola Até 4 de dezembro Aqui o outro E dá pra pôr Onde você quiser Do jeito que você quiser Gente Agora Fique aí Que Não sei o que eu vou fazer Vou pôr uns ângulos aí Isso Só vamos ver Vamos ver O que vai vir Gente Como eu falei Dá pra pôr outro De pé em qualquer lugar Agora eu estou na areazinha Aqui da casa Muito louco Muito legal Top de linha Meninha Ó Ó Vou subir Vocês nem vão saber Como eu estou subindo Eu consigo subir mais Só que Não vou subir Pra mudar O que que eu vou fazer agora Ai tá Mas vou ler meu livro A outra agora mesmo Gente É de serra Fala um negócio ali pra vocês Tava assistindo agora A freira A freira Minha nossa senhora Cê tá louco Nem quis assistir tudo Cagando de medo Já 35 minutos de filme Falei Não pode tirar Não vou ver Nem Gente Deixem nos comentários Ai Se você Gente Galera 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 Deixem nos comentários Ai Se vocês querem Um vídeo Semana que vem Só que Semana que vem Um vídeo Semana que vem É Falando sobre O filme A freira Como eu assisti Porque eu assisti Ai vocês Deixem nos comentários Ai Se vocês querem Um vídeo De um comentário Eu já travo E Cinco likes Ai eu já travo Opa Desculpa Ai vocês falam Se vocês querem Um vídeo De eu comentando Quando eu vi O filme A freira Mas galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Lembrem Um vídeo por semana É É né Um vídeo por semana E Opa Um vídeo por semana E lembrem também De se inscrever No canal Que vai estar aí embaixo Que é do meu colega Gamesfoot Do Felipe Do Nicolas Os primos Gente Lembra Fiquem atentos No canal Que vai ter live Lá pra dezembro Que ó Hoje já é 29 Nossa Hoje já é 29 de novembro É Aí semana que vem Já é dezembro Aí lembrem Que dezembro Vai ter a live Dos meus primos E Os vídeos com eles E ó Mas galera Foi isso Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Já sabe Já deixa o seu like Se inscreve no 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 canal Tô brincando No canal Compartilha esse vídeo Pra gerar Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu Falou Um por semana É nóis E aí Obrigado.